Música Os procuradores da Advocacia Geral da União, que atuam nas procuradorias junto às instituições federais de ensino superior, reuniram-se na última semana em Fortaleza, no Ceará, para discutir a atuação judicial e consultiva das unidades. Essa é a 11ª edição do encontro que debateu temas como o regime diferenciado de contratação, a regulamentação de consultas jurídicas e a lei de acesso à informação. A reunião do fórum dos procuradores-chefes das procuradorias federais junto às instituições federais de ensino superior é uma reunião que congrega aproximadamente 100 unidades da Procuradoria Geral Federal e é um ambiente que proporciona um rico debate e discussões a respeito dos temas mais atuais, dos temas mais modernos que norteiam as nossas atribuições, o nosso mistério, junto às autarquias e fundações que desenvolvem um assunto educacional. Acho que é um momento de reflexão importante para interromper a rotina e fazer o levantamento das experiências, das dificuldades comuns e dos êxitos também. Esse fórum já se demonstrou como uma referência para a atividade desempenhada pelas procuradorias e, como eu falei, essa reflexão só consolida o processo, o que permite sempre aperfeiçoar metas de excelência e que é de interesse de todos. Eu acho que a grande importância é ouvir os colegas, ouvir todos os colegas, as aflições, as dúvidas que eles têm, trazer para cá, para no ambiente adequado a gente discutir. Isso ajuda muito a criar um entendimento comum sobre questões jurídicas relevantes e fortalece a atividade de consultoria, porque a gente sabe que uma consultoria que funciona bem evita muitas demandas judiciais, ou seja, vai ajudar também na parte contenciosa da PGF. Obrigado.